Olá, as cidades de Santa Catarina são destaques no Prêmio Nacional Ban de Cidades Excelentes, entregue ontem em Brasília. A nossa equipe acompanhou a celebração das boas gestões do Estado e daqui a pouquinho a gente mostra em detalhes. Educandaro de Santa Catarina completa 87 anos e celebra vitórias na educação da grande Florianópolis. Tem também as condições do tempo, é a partir de agora, ao vivo, para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. O Educandário de São José está completando hoje 87 anos. Para celebrar a data, um parque novo foi inaugurado na instituição que é símbolo da educação que aposta na autonomia das crianças na região da grande Florianópolis. Veja só. A educação transformadora se faz presente dentro das paredes do Educandário de Santa Catarina e também na vida de Janaína. 40 anos atrás, ela e os irmãos estudaram aqui. Agora é a filha dela, a Mabile, que tem a mesma oportunidade. Isso aqui é uma segunda família, um carinho, uma atenção com ela. Para ela, isso daqui é uma extensão da casa. Então, o Educandário tem sim um carinho, uma atenção com cada criança. Toda a equipe hoje está de parabéns por esses 87 anos, mantendo todo esse carinho e atenção desde a minha época. E no aniversário do Educandário, o presente foi para quem preenche este espaço todos os dias, as crianças. Este barco foi doado pela Polícia Militar Ambiental e reformado pelos próprios funcionários. E agora vai fazer parte do novo parque, inaugurado hoje, voltado para os alunos. Nesse movimento aí, com a conversa com a dona Marli, o pessoal tentou fazer o possível para tentar ajudar. Então, a gente faz doação dos pescados que a gente apreende e houve a oportunidade de a gente ter esse barco lá que estava apreendido, já tinha dado o perdimento dele, o processo já tinha se encerrado e foi feita a doação e ficou muito bonito. O parque traz essa perspectiva de reutilização, materiais rústicos, tanto que o barco em si, ele traz essa ideia de realmente que a gente pode lançar novos olhares e transformar realmente, desde os materiais até também a nossa postura e o que a gente semeia hoje para acolher no futuro. O trabalho de transformação na vida de milhares de crianças começou em 1936, oferecendo assistência aos filhos dos portadores de ranceníase. Ao longo dos anos, o espaço foi se adaptando, com turmas de educação infantil e ensino fundamental. Muito amor, muita dedicação. A gente tem que agradecer aos funcionários também que são dedicados, né? A gente tem que agradecer a comunidade que participa, os empresários que fazem parte disso, né? Então, assim a gente vai crescendo. Parabéns a toda a instituição e a comunidade que participa junto também, né? Olha, a etapa nacional do prêmio Bande Cidades Excelentes foi realizada ontem em Brasília. A capital federal recebeu os destaques como gestores da cidade de todo o Brasil. Para a alegria dos catarinenses, as cidades aqui do estado foram mais uma vez premiadas nos maiores prêmios disponíveis. E a nossa equipe acompanhou. Em um país no qual 13 em cada 10 cidades vão fechar 2013 com as contas no vermelho, ser excelente é um desafio cada vez maior. Com certeza, criatividade, boa vontade, bastante gestão, porque hoje em dia não é fácil, mas graças a Deus o Rio de Queimado tem se proposto a isso e tem conseguido. Fazer esse reconhecimento é, acima de tudo, estimular para que outros gestores públicos venham também buscar o trabalho com excelência no meio público. É através da política que a gente faz as boas mudanças no país. Só que mesmo com as dificuldades orçamentárias, concórdia no oeste de Santa Catarina chegou nessa meta, na área da governança, eficiência fiscal e transparência. Olha, é uma satisfação muito grande, até porque a gente trabalha muito, né? E participar desse prêmio, né? Bande Cidades Excelentes, através também desse instituto que faz todo esse levantamento, que tem muita credibilidade, que é o Instituto Acla, isso nos dá a confiança que o resultado vai ser o mais justo possível. O município está entre os vencedores da etapa nacional do prêmio Bande Cidades Excelentes 2023. Peritiba, no meio oeste do estado, também faz parte deste seleto clube, na categoria Saúde e Bem-Estar. Esse prêmio a gente gostaria hoje de dedicar a todos os servidores que fazem o máximo para tornar a nossa cidade cada vez uma cidade melhor para todos. Então, nossa cidade já é a terceira vez consecutiva que estamos participando. Então, é um prêmio que anima e sempre dá ânimo para nós seguirmos cada vez mais buscando o melhor para a população do Peritiba. Quem define as cidades excelentes é o Índice de Gestão Municipal Áquila. A plataforma digital analisa todos os mais de 5 mil municípios do país em seis pilares, essenciais para a qualidade de vida da população. Esse algoritmo, essa plataforma que é aberta para qualquer cidadão, permite tirar uma fotografia, sob o ponto de vista de gestão, de 67 indicadores. São indicadores que foram organizados sem nenhuma manipulação humana. São todos dados de fontes públicas que estão disponíveis para qualquer um fazer avaliação do seu município. A partir deste indicador, o Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquilan reconhecem o talento da gestão pública de qualidade. Esse prêmio é um prêmio com credibilidade. É um prêmio que no seu terceiro ano já é um sucesso. Os indicadores são precisos. São, inclusive, muitos deles já aprovados por tribunais de contas dos estados. E o fato é que a Bande, com isso, colabora para valorizar aquele que é bom gestor público. Porque também é muito fácil criticar o homem público, a política. Agora, aqueles que são bons merecem um elogio e merecem serem mostrados para a população. E mais do que isso, os projetos bons precisam ser compartilhados com todo o país. A premiação por área destacou cinco cidades catarinenses. Além de Concórdia e Peritiba, três municípios se destacaram. Todos no pilar Desenvolvimento Socio-Econômico e Ordem Pública. Treviso, no sul do estado. Pomerode, no vale. E Jaraguá do Sul, no norte catarinense. O talento de Santa Catarina não ficou restrito apenas às premiações por pilares, não. Na principal categoria da noite, o estado também fez bonito. Duas cidades catarinenses foram premiadas no geral. Luzerna e Timbó. Luzerna, no meio-oeste, foi a melhor cidade brasileira entre os municípios de até 30 mil habitantes. O importante é a gente ser premiado, ser valorizado. Mas o mais importante é, assim, Manitú, as trocas de experiência. As boas práticas entre os municípios. Que através de uma premiação como essa da Bandeirantes, a gente consegue ver municípios ao nosso redor com boas práticas. Nós transferirmos boas práticas para os outros municípios e também acolhermos boas práticas deles. Já Timbó, no vale, levou pelo terceiro ano consecutivo o prêmio principal das cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes. Esse título é dedicado a todas as pessoas que enaltecem, que torcem, que empreendem, que trabalham e que acreditam num serviço público de qualidade. E é isso que a gente busca fazer junto com a nossa equipe. Então, esse reconhecimento é de todos os moradores de Timbó. Os prêmios consagraram uma noite concorrida no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, apresentada por Lana Canepa e Eduardo Aineg. E aqui, realmente, são os melhores. E eles têm voltado, viu? A cada edição do prêmio, as cidades que são excelentes estão dando exemplo e continuam aparecendo aqui no prêmio Banco de Cidades Excelentes. Então, o que a gente vê aqui é prefeito que trabalha pra gente. É gente que está trabalhando direito, com qualidade, gestão, bons exemplos. Aí sim, aí o dinheiro curto mostra um trabalho grande. É isso que a gente quer mostrar aqui e é o que a gente vai mostrar no Banco de Cidades Excelentes. E que teve a participação especial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que reconheceu o talento das cidades excelentes de Santa Catarina. É um grande estímulo, né? Pra que todos os municípios brasileiros possam avançar. E quem vai colher os frutos disso é o povo. É a população brasileira. E o tempo voltou a se firmar em Santa Catarina. Terça-feira de sol, que predomina em boa parte do estado. Em algumas regiões, um pouco mais de nuvens, mas o sol deve brilhar bastante. À tarde, inclusive, as temperaturas variam em elevação, viu? Entre 29 e 33 graus. A gente dá uma olhadinha nesse mapa, dá até um ânimo, né? Depois de tanta chuva. E amanhã, quarta-feira, continuamos com o sol e algumas nuvens. Até podemos ter condição de chuva fraca lá pro fim do dia, especialmente no extremo oeste, por conta de muito calor. Em Chapecó, vamos dar uma olhadinha. Mínima de 17, máxima de 31 graus. Em Urupema, mínima de 12, máxima de 26. Criciúma, mínima de 16 e máxima de 33 graus. O sul vai fazer bastante calor, viu? No litoral, nós temos em Florianópolis também, máximas aí, ó, de 26 pra amanhã. Joinville, máxima de 29. E Blumenau, máxima de 31 graus. Olha, a quinta-feira continua com o sol também, mas pode ter chuva fraca em alguns momentos do dia. Só que amanhã eu trago mais detalhes pra vocês. Então, por enquanto, vamos ficar com a terça-feira ensolarada e com uma quarta-feira também de tempo firme. O É Isso Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao meio de 30... Opa! Ao meio de 45. Eu espero por vocês. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.